Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, assim como nada em nossas vidas. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo e acontece pela permissão de Deus. Aceite e confie, pois Ele nunca decepciona, mas surpreende. Muitas vezes, Deus permite que venhamos a passar por certas situações para provar nossa fé e nos aproximarmos mais dEle. Deus sabe o tamanho da nossa força e a dimensão da nossa fé, e jamais nos levaria onde sua graça não nos alcançasse. Ele está no controle e sempre estará trabalhando para nos fazer vencer. Deus, na verdade, não está demorando. Ele só está esperando você ter condições de receber aquilo que Ele sempre quis te dar. Todo tempo de processo não é para Deus preparar a promessa, é para você ser preparado para ela. Quando Deus faz, não há quem desfaça. Quando Deus promete, não há quem o impeça de cumprir. E aí Vem. E aí E aí